Renato Vorn Pontualmente 20 horas Temperatura no alto do parque em Lajado 18 graus e 6 décimos A partir deste momento Passamos a trazer mais uma entrevista com candidatos Na nossa cobertura das eleições 2022 No grupo independente E hoje nós estaremos conversando com o candidato Adeptado Estadual pelo Partido Podemos O pastor José Alves de Estrela Conosco, Ricardo Sander Hoje nós formamos a dupla Para conversarmos com o candidato Que no sorteio ficou definida a participação de hoje Prazer trabalhar contigo mais uma vez Não na cobertura de cheias Mas sim na cobertura das eleições Na nossa cobertura Conversando com os candidatos aqui do Vale Tudo bem, Sander? Tudo bem, Renato Prazer estar contigo aqui Agradecer mais uma vez Fazer a menção Pra quem acompanhou hoje à tarde Tivemos uma grande entrevista Sem dúvida Uma grande presença E foi graças ao Renato Vorm Que conseguimos entrevistar Pela primeira vez em 71 anos De rádio independente Um vice-presidente da República Esteve conosco O general Hamilton Mourão Do Republicanos Que é candidato também ao Senado Então foi uma tarde bem diferente Bastante agitada aqui E a gente segue falando de política Que bom que não é de enchente Como em outras oportunidades Já estivemos fazendo dobradinha Ou Expo Vale Que certamente virá pela frente Mas sim dando sequência aqui A segunda entrevista Com o candidato a deputado estadual A terceira da série Porque já tivemos o Rodrigo Conte Do PSB na semana passada Hoje Pastor José Alves do Podemos E no domingo Tivemos o Felipe Dio Do PL Como candidato a deputado federal Lembrando, Renato Que amanhã teremos entrevista de novo Leonardo Stefan Do União Brasil Candidato também a deputado estadual Vai estar aqui sempre Nas noites Em que não tem jogos Da dupla Grenal Das oito às nove horas da noite Amanhã o Paulo Rogério dos Santos E o Nicolás Orne Estarão entrevistando E no domingo Tem o Ricardo Wagner Do PTB Que é candidato também A deputado federal Sempre nos domingos Às nove horas da manhã E você sabe né Que pode nos acompanhar Pelo rádio Noventa e um vírgula sete FM Pode nos acompanhar No Facebook Da Rádio Independente Com imagens No YouTube Da Rádio Independente Com imagens Tá em casa Quer assistir Como se fosse na TV Coloca ali Na sua Smart TV E vai conseguir acompanhar Aqui as entrevistas Com os nossos candidatos Que tem domicílio eleitoral No Vale do Taquari E a cobertura das eleições dois mil e vinte e dois no grupo independente Conta com o patrocínio de Santa Clara Máquinas Concessionária Elite Steel CBM De Lajeado Como já dissemos hoje a participação de Lajeado Como já dissemos hoje a participação o convidado é o pastor José Alves candidato a deputado Estadual pelo Partido Podemos e nós estaremos conversando com ele em dois blocos de vinte minutos Um total de quarenta minutos de repente um bloco pode ser um pouco menor ou um pouco maior e a gente compensa ou não no segundo bloco O total com todos os candidatos é de quarenta minutos E convidando também a nossa audiência a interagir Se tiver alguma pergunta, alguma proposta para fazer aí para o candidato José Alves Claro, desde que não seja um ataque ou aquela torcida organizada aí para o candidato Assim, havendo uma pergunta, algum tema importante a ser colocado Você manda aí para a gente, seja na live ou também no WhatsApp no 999-787885 José Alves, ele tem três filhos, é casado Já é uma pessoa que tem uma ligação muito forte, como já disse o Renato, né? Pastor, fundador e presidente da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Unida do Brasil Já exerceu cinco mandatos como vereador e foi secretário de estrela por seis anos E especialmente trabalhando na questão de assistência social E é com ele que a gente conversa agora, Renato A partir de agora vamos acionar o nosso cronômetro e cumprimentar o pastor José Alves, candidato Boa noite, obrigado por nos atender É um prazer tê-lo conosco na nossa programação, tudo bem? Tudo bem, Renato, boa noite ao Renato, boa noite ao Ricardo Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Independente Também do nosso município de Estrela E também do Valtaquari e também do nosso estado do Rio Grande do Sul Nosso estado do Gaúcho Quero parabenizar aqui a Rádio Independente por essa bandeira que tem levantado Acho que é muito propício nos dias que nós estamos Aproximadamente trinta e dois dias, trinta e um dia Que antecede a eleição de dois mil e vinte e dois Nós temos aqui no Valtaquari dezesseis candidatos a deputados estaduais e cinco federais E é hora da nossa comunidade do Valtaquari olhar com olhar muito criterioso E que a comunidade nossa tem Porque hoje nós temos vários candidatos a deputados estaduais e federais Que eu creio que a nossa comunidade está muito bem servida Que tem vários tipos de candidato Que estão aí batendo na porta da nossa comunidade Então estou parabenizando, Renato, a tua pessoa, do Ricardo Que sempre estão aí e falando mais uma vez Não um momento enchente, um momento político Que é interessante, que nós estamos vivendo Nesse momento aqui do ano dois mil e vinte e dois Um momento muito, muito criterioso E é um momento de muitas preocupações Nós, como político E eu dizendo à comunidade aqui E eu, como político, sou muito preocupado Nesse ano eleitoral Que está a trinta, trinta e dois dias Da eleição para nós escolher O melhor para o Brasil e o melhor para o Estado do Rio Grande do Sul Mas, antes disso, os melhores candidatos a deputados estaduais Os melhores candidatos a deputados federais E os melhores senadores É os que vão fazer a lei E o presidente somente vai cumprir a lei Se não cumprir a lei, como já aconteceu Outros presidentes foram caçados Afastados do seu mandato por motivo Não cumprir a lei Então, um deputado estaduais Um deputado estadual Um deputado federal Um senador Eu sempre vejo que é mais importante Do que um presidente Ou um deputado Ou um governador Porque é os deputados que fazem a lei Depois que nós votarmos errado Não adianta nós chorar o leite derramado Certo? Bom, falamos algumas atribuições Alguns cargos que o senhor exerceu Fale um pouco mais de quem é José Itamar Alves Eu tive o prazer, inclusive, de acompanhá-lo Por alguns anos aí na Câmara de Vereadores de Estrela Em alguns mandatos seus Conheço bastante o Renato também, certamente Por conta de ter sido secretário lá em Estrela Mas fale um pouco mais A sua trajetória A questão particular A vida privada A questão de pastor também E na carreira política Onde é a primeira vez que está concorrendo A um cargo desse tamanho, né? Certo A primeira vez que eu concorro A uma vaga da Assembleia Legislativa Do Rio Grande do Sul Eu vim pra Estrela Eu tinha 13 anos de idade, né? Eu vim da região de Três Passos Hoje de Esperança Sul Municipalizado Que se emancipou E cheguei em Estrela com 13 anos de idade Trabalhei à noite Das seis da tarde Às onze da manhã do outro dia Na época, por dia, né? Com 13 anos de idade E aí começou a minha vida Trabalhei numa empresa Na indústria de alimento Láuter Que tinha uma falta de bolacha E depois eu acabei entrando No setor metalúrgico, né? Onde fiquei por dez anos Depois eu entrei na área também Da segurança Fui vigilante Do carro forte De Banco de Brasil, né? Já carreguei a bazuca também Já, né? E depois, em 99 Eu entrei na política, né? Fui Eu acabei Entrando no PSB, né? E onde, em 2000 Eu fui candidato a vereador Faltou dezenove Dezessete votos Para me eleger E como o prefeito Geraldo Fernando Mônica Tinha ganhado na época Eu assumi a subsecretaria de obra Em 2001 Mas 2002 Eu assumi 2003 Eu assumi A Câmara de Vereador E daí 2004 Tinha eleição Eu fui o quinto mais votado Com 505 votos De 290 Fui para 505 Em 2008 Eu fui para 589 votos Foi o segundo mais votado Terceiro mais votado Em 2016 Eu fui para 639 Em 2012 639 E em 2016 706 votos Então Depois, em 2013 O prefeito Me chamou como secretário E acabei ficando Até março de 2020 Mas em 2009 Em 2013 Eu fui presidente Da Câmara de Vereadores Estrela Qual também Nós fizemos lá Também Algumas mudanças Na Câmara de Vereador Que nós Naquele ano Nós economizamos 450 mil reais De pessoas Que usavam ali Cargos Que estavam ali A gente Deu uma Uma organizada Uma enxugada Na Câmara E sobrou 455 mil reais O qual também Nós destinamos Para o Posto Saúde do Marmo Hoje tem um Posto Saúde do Marmo Porque a gente Pegou o dinheiro Que sobrou da Câmara Que era gasto Em coisas Que não precisavam E a gente Colocou E aí a gente Começou A nossa vida Pública Trabalhando Com a comunidade Em 2099 Também eu assumi A nossa comunidade Tinha seis pessoas A igreja E seis pessoas Em 1999 E através De um negócio Muito forte Que acabou envolvendo Meu filho estava Desenganado Em medicina E eu procurei Tudo que é Tipo de coisa E não aconteceu E eu fui Numa igreja Onde o menino De dois anos E nove meses Saiu do colo Da mãe dele Colocou o mano No meu peito Contou o que Que ia acontecer Na minha vida Tipo revelação Assim Profecias E a minha vida Começou a mudar E Quando eu assumi A igreja E as coisas Começou a mudar Hoje nós estamos Nós estamos aí E a gente Formou a comunidade Assumimos Não tinha nada Não tinha terreno Não tinha nenhuma Casa construída Nada E a gente começou Um trabalho de formiguinha Porque na época Tinha muita droga Chamada cola Os meninos Que eram Que tinham poucas condições Também cheiravam Muita cola Cola de sapato E a droga Chamada cocaína Era uma droga Mais elitizada Então A gente salvou Aqueles meninos Tirando o menino Da droga Levando para um centro De cooperação Em três coroas Tiramos muita gente Hoje são diretores De centro de cooperação Casado São empresários Advogados Médicos Muitos deles E aí começou Nossa comunidade Trabalhando muito No lado social E daí 2001 Cresceu bastante 2002 também E hoje Nós estamos Em 25 municípios Do Valo Taquari Fora do Valo Taquari Também Com muitos Templo construído E Deus Tem dado um crescimento Então em cima Disso aqui A gente tem feito Um trabalho Um trabalho No lado social E no lado também espiritual Sempre sabendo Uma coisa Que eu sempre digo Que a política E a religião Elas caminham Paralelo Às vezes As pessoas Dizem que a política E a religião Não se mistura Claro que não se mistura Porque o dia que misturar Até uma amizade Se a gente misturar Estraga E sempre Eu acho Que cada coisa No seu devido lugar E a gente Soube fazer isso Nesses 22 anos De vida pública Como presidente da Câmara Como vereador Como secretário Do município E como também Uma pessoa Dentro do mundo Eclesiástico A gente respeita Todas as instituições Sabendo que Um caminho é um só E um Deus É um só também E todos nós Queremos morar Na mesma casa Um dia Quando nós Imboramos daqui Então A maior religião É nós amarmos as pessoas Respeitar as pessoas Essa é a religião Verdadeira Amar a Deus Sobre as coisas E amar o próximo A si mesmo E assim A gente tem feito Em cima disso A gente tem trabalhado Muito No lado social Salvando muitos meninos Do mundo da drogadição Do mundo da depressão Também A gente tem um trabalho Muito grande social Trabalhando com muitas Crianças também Adolescente Então Nesse meio aqui A gente tem trabalhado Bastante Para que Tudo isso Venha acontecer E nós Temos um estilo Se tu analisar O estilo Do José Alves Não é um estilo Politiqueiro De chegar E dizer Vou prometer Eu fazer isso Não A gente faz Se nós olharmos Hoje em estrela Nós como secretário Do município Quando nós Estava lá Na secretaria Do município Nós sabemos Que em 2012 Aconteceu O censo 2010 o censo E em estrela Dizia que precisava De 300 casas Popular Como o prefeito Como o prefeito Rafael Malmo E o Valmor Ganharam em 2012 E em 2013 Então nós buscamos O projeto Eu era presidente Da casa E fomos buscar O projeto Em 2014 Começou a construção Eu era o secretário E hoje nós temos lá Não é Não é somente Uma Uma A gente vai fazer A gente fez A gente sabia Que o censo Dizia que precisava 300 casas Nós construímos 378 casas Popular Para aquela população Que mais precisa No município de Estrela Então a gente não está aqui Com uma Com uma promessa Faraônica Não Dá para fazer O grande problema nosso Que a região Do Valde da Aquaria Ficou muito tempo Com os deputados Às vezes Eram do vale Mas iam embora do vale O deputado Tem que estar no vale Ele é do vale Ele tem que ficar no vale O vale trabalhar no vale Não estou dizendo Que não pode trabalhar Para as outras regiões do estado Não Dá para trabalhar Mas o Valde da Aquaria Que é o berço do deputado Ele tem que levantar Uma bandeira Porque sabemos Que hoje o Valde da Aquaria Está chegando perto De 400 mil pessoas Morando no Valde da Aquaria Acho que esse censo Agora é capaz de passar De 400 mil É capaz de passar De 290 mil votantes E se nós olhar Cadê os nossos deputados De nós olhamos Os nossos pedágios Né Está aí na mesa Do governador Para ser Ido Para bater martelo 9.60 Um pedágio Para tu encantado Lá em Palmas Para tu voltar Mais 9.60 Para tu em Venâncio Né E cadê os nossos defensores Que vem aqui No Valde da Aquaria E pega os votos Do nosso povo Do Valde da Aquaria E qual é a defesa dele Então acho que Está faltando alguém Não político Que vem E vem impor Para as pessoas Mas um político Que vem E ouvir Essa comunidade Que muito precisa Como é que o senhor Avalia este número Grande de candidatos Para a Assembleia Legislativa Justamente no Vale Do Taquarim O senhor acredita Que Tem como Administrar isso E conseguir Uma cadeira Na Assembleia Eu vejo assim Que o candidato A deputado Estadual Ou federal Por isso que o Valde da Aquaria E aí Não é uma crítica Mas é um É um dizer Isso pessoal meu Que o Valde da Aquaria Por isso que até hoje Não teve Não está tendo representação Porque tem muitos candidatos Hoje nós temos Isso que temos 16 Nós temos lugar Para 5 deputados estaduais Aqui no Valde da Aquaria Nós podemos eleger 5 deputados estaduais Nós podemos eleger 2 federales E quem sabe 3 Como diz o nosso gaúcho Com o pé nas costas Podemos fazer isso Se a comunidade Se unir E trabalhar Votar Em prol Desses candidatos Então É um momento agora De nós olharmos para isso Eu sei que todos os candidatos Inclusive eu A gente não fica só no Valde da Aquaria A gente vai buscar Voto fora Como também os outros candidatos Só as vezes eu fico pensando Renato A nossa liderança Forte aqui do Valde da Aquaria E muitos prefeitos também As vezes pregam Que tem que ter liderança Da região Mas quando tu vê Os prefeitos A maioria Estão fazendo Fazendo campanha Para a maioria dos deputados Fora do Valde da Aquaria Peraí Então O que eu vou dizer Faça o que eu mando E não faça o que eu faço Então assim É isso que começa A barrar as coisas E as coisas começam a funcionar Então A gente vem com Com uma mensagem Para a nossa comunidade regional Que muito precisa Essa comunidade Dizendo assim Que nós viemos Para ser a diferença Não como político O político está cheio Não é para ser mais um Mais um Que ganhar eleição Vem ouvir A Cassis Estrela Vem ouvir A Sil de Estrela Vem ouvir A SIC de Teutônia Vem ouvir Os Codevate Vem ouvir Associações Para junto com eles Dar as mãos E montar um projeto E ir Para o debate E para depois também Para o projeto Acho que em cima disso Nós podemos ter uma região Muito forte A nossa região do Valde da Aquaria Nós sempre dizemos isso Aqui nós passamos A BR-386 A 129 A 130 Aqui passa o que sai para o mundo Nós temos tudo aqui No Valde da Aquaria Só o que nós temos Nós temos perdendo E nós poderíamos ter avançado Muito mais Por causa do que acontece Às vezes é uma briga de política Uma briga política E essa briga política Tem que terminar É o Valde da Aquaria Nós temos aqui O Cristo Protetor Que vai trazer muita coisa Não somente para a Encantada O Vale ganhou com isso Nós temos muitas coisas Aqui no Valde da Aquaria Do turismo Que nós podemos explorar Muitas coisas Vamos para a Boqueira do Leão Lá tem o Peral da Negra Se tu olhar Se explorar aqui lá As pessoas conhecem Sabe Nós temos aqui em Forquetinha Eu nunca me esqueço Eu tinha Eu era encarregado Da secretaria lá Secretário Eu levei 526 idosos Para Forquetinha Pasme Eu aluguei Por que levar para Porto Alegre Para a quinta distância Eu tenho Forquetinha aqui Aluguei os ônibus E mandei os idosos para lá Quando mandava os idosos para fora Porque daí o que acontece Os idosos Eles mandavam para fora Eu gastava de repente 30 mil reais Assim eu gastei 10 mil reais Dançaram Brincaram Visitaram Forquetinha aqui E vieram felizes A vida E muitos deles não conheciam Forquetinha Então assim Nós temos o Vale Rico Dá para explorar E tem muita coisa boa Que os nossos Vale aqui do Taquari Do nosso povo Não conhece A riqueza nossa aqui E quais áreas José Itamar Alves Candidato a deputado estadual Pelo Podemos Que são as mais Que mais necessitam De alguma ajuda De um deputado Do governo De uma forma geral Vai trabalhar Se for eleito Mais na sua área De assistencialismo Na questão da moradia Popular Ou pensa em trabalhar Em outras áreas Como saúde Educação De uma forma geral Para o Vale Eu vejo assim Tem algumas bandeiras Que o candidato Tem que levantar Nós temos algumas bandeiras Que nós levantamos Certo E uma das bandeiras Que eu levantei É ouvir as nossas entidades Ouvir elas Em cima da Do anseio Dessas entidades Nós trabalharmos E projetarmos Fazemos projeto Para que essas comunidades Junto com Todas as entidades Que eu falei antes Como a Sil de Lajado A Cassis Estrela A SIC de Teutônia Todos O Codevate Tudo A nossa universidade Aqui em Lajado Nós temos outra Em Estrela Imagina Só falta o que Acontecer Se tu analisar Outra coisa Que nós estamos Empresando aqui Do Valdo da Aquaria E eu não vejo Ninguém se mexendo Eu quando estava Como secretário Em Estrela Eu fiz isso O que eu fiz Nós tínhamos lá Os meninos Que queriam emprego Porque no meu tempo Quando eu vim para Estrela Com 13 anos de idade Eu comecei a trabalhar Das 6 da tarde Às 11 do outro dia De noite para o dia Só porém que hoje O menino de 14 a 15 anos Ele não pode Mas tem que ter O menor aprendiz Sim, mas Como é que nós vamos Colocar no mercado de trabalho O que eu fiz Estou falando lá Do social agora O que eu fiz Chamei o menino Os meninos Eu vi que eles precisavam De ir para o mercado de trabalho Mas não estavam preparados É o que o Valdo da Aquaria Está passando hoje O Valdo da Aquaria Tem emprego Mas não tem mão de obra E o que aconteceu Nós chamamos Esse menino Chamamos o Senac E o Senai E fui atrás Das empresas Nós fizemos Uma parceria com 156 empresas O Senac Formou o menino Deu o certificado Para o menino E a menina De 14 a 18 anos E o Senai Chamou E as empresas Parceiras Nós chamaram Chamaram para o trabalho Ganhavam 600 reais E mais um Valdo De alimentação De 180 O que aconteceu Com os meninos Era 13 meses Podiam trabalhar Fazer o curso E ganhar esse valor A mãe Estava feliz Sabendo que o filho O filho tinha que estudar De manhã E fazer o curso de tarde Ganhar 600 180 reais em Valdo E quem estudava de tarde Fazia de manhã Nós formamos 125 meninos Renato E Ricardo E também A comunidade está nos ouvindo Formamos 125 meninos Gastamos 7 mil reais O negócio Deu certo Todos eles empregados O BRF chamou 15 A Dália chama mais 15 E aí Por diante Os nossos parceiros O que aconteceu Formamos mais 15 Mais 125 Deu 250 Gastei 14 mil reais Renato Hoje Uma pessoa Para ficar no presídio Para nós pagar Nossa comunidade pagar Nós gastamos hoje 5 mil reais Que nós pagamos Nós pagamos Não é o governo Não Se nós não pagamos os impostos O governo não tem dinheiro Nem pagar o ICC deles Agora nós pagamos Gastei 14 mil reais Formei 250 meninos Ah, vamos buscar mais meninos Buscamos mais empresa E fomos formando É isto que salva Esses meninos É isto que dá dignidade Para essas meninas Porque a geração deles O meu filho de 29 O outro de 20 A outra neném que eu tenho De 7 É totalmente uma geração Diferente A minha geração Diferente Então eu tenho que entender isso O que eu vejo No Valo da Aquaria hoje Eu vejo no Valo da Aquaria Que os poderes Executivo Legislativo Me desculpa Eles não estão preocupados Eles não estão preocupados Com isto E aí nós temos Um estupim Que nós saímos na rua E não sabemos se vão voltar Para nossas casas Mas e quem é culpado Isto? Então é um contexto Muito forte Ah, os pais são Em parte sim Mas e os governos? Então falta alguém Que bote a boca no trombone Quando eu vejo o Renato Às vezes Abrindo o coração dele Esse é um dos meus Porque sabe Chega um momento Que começa a derramar Tu tem que dizer Não, peraí Chega Então é nesse sentido Que tu arremanga as mangas Não, peraí Eu quero ser um deputado Diferente Do que a gente tem visto Que só vem No tempo da eleição E acabou a história Eles querem o que? Trabalhar três anos e meio E ficar no mundinho deles E três meses Sair daí fazendo Um outro tipo de politicagem Então a gente vem o que? Para formação De emprego Formação de mão de obra Para esses meninos e meninas E também Porque na minha época Quando eu nasci em 1970 Uma pessoa de 55 anos Já era velho Hoje não Eu tenho 50 E eu estou novo Dá para carregar um saco De soja nas costas E cimento ainda Então graças a Deus Nós estamos vivendo mais Graças a Deus Então o que acontece Nós precisamos também Preparar essas pessoas De 50 anos Que querem voltar Para o mercado de trabalho Não estão aposentados O que eles vão comer? Depois de 50 anos Voltar para o mundo do crime? Não Nós temos que trabalhar Isso E o Valter Aquari Está precisando disso É mão de obra Qualificada Para essa população Se enriquecer melhor Porque se ganha 1.800 pila Com um auxiliar De soldador Se ele for soldador Ele ganha 3 mil reais E daí nós temos A nossa empresa Não precisa buscar Na Venezuela Não precisamos buscar Lá em Manaus Não precisamos buscar Em outros estados Nós vamos ter aqui Da cidade Mas para isso Tem que ter Alguém que trabalhe Governo do estado Governo municipal E junto com as entidades Faça as coisas acontecerem E é isso que eu quero fazer Para a nossa comunidade Bom, nós temos agora 20 horas e 25 minutos O candidato Falou durante 19 minutos Tem aí Em torno de 20 minutos 21 minutos Para o segundo bloco Nós vamos a um Intervalo comercial Para trazermos Logo depois A segunda parte Lembrando Que nós estamos conversando Com o candidato José Itamar Alves O pastor José Alves Candidato a deputado Estadual Pelo partido Podemos Ele é de Estrela Foi vereador Foi secretário Municipal Do município De Estrela Depois do intervalo A gente retorna Com o candidato Como é bom Reunir a família Os amigos E compartilhar Os momentos felizes Da vida Bons motivos Para se encontrar STR Supermercados O super da comunidade STR Supermercados Faz parte da nossa vida Gente de Supermercados STR Lagiado O super da comunidade A CBM tem tudo Para deixar a sua casa Ainda mais completa Iluminação Materiais elétricos E hidráulicos Ferramentas Segurança Automação Tintas E energia solar Uma variedade Incrível De produtos Que só a CBM Tem Na Avenida Senador Alberto Pasqualini 1230 Com estacionamento Exclusivo E super amplo Na rua 11 de junho 66 A rua dos fundos Do shopping Em Lagiado Santa Clara Máquinas Concessionária Elite Steel Santa Clara Máquinas Sua oficina Steel Na Presidente Castelo Branco 198 Florestal Lagiado A rua do Detran Fone 3714 4251 Em Santa Clara 3782 1624 Whatsapp 999 01 4091 Compartilhar o churrasco do dia dos pais com seu pai E viver este momento intensamente Aproveitando dos sabores e sorrindo à vontade Isto não tem preço Conte com o Centro Odontológico Andréa Nonenmacher A doutora Andréa é especialista em implantes dentários e vai recuperar a saúde bucal do seu paizão Feliz Dia dos Pais Desejo do Centro Odontológico Andréa Nonenmacher Na Fialha de Vargas Centro de Vargas Centro de Lagiado Ligue 3729 5810 A Joalheria Lens informa a todos os seus clientes que mudou de endereço A loja que ficava em frente ao Banco do Brasil agora está na Galeria da Júlio Ao lado do Emporio de Malhas Bem no Centro de Lagiado A Joalheria Lens está maior Está linda Com muitas novidades E muitas promoções especiais pra você E para o seu paizão Joalheria Lens Agora na Júlio 701 Pertinho de você Venha visitar a nova loja Agora em novo endereço Na rua João Goulart 1300 Olarias A 900 metros da antiga loja Afone 3714 1274 20 horas 29 minutos 17 graus e 9 décimos É a temperatura no alto do parque em Lagiado Eleições 2022 No grupo independente Ouvindo os candidatos aqui do Vale do Taquari Hoje Conversando Conhecendo mais E sabendo Do que pretende O candidato A Assembleia Legislativa do Estado Pelo partido do Podemos Pastor José Itamar Alves De Estrela Patrocínio Da cobertura das eleições Desse ano é de Santa Clara Máquinas Concessionária Elite Steel CBM CBM sua casa mais completa Possui energia solar Faça seu orçamento com a gente STR Lajado O super da comunidade Rede Mac Mesa Casa Enlajado Tudo para a construção Reforma e decoração Casa Lens Joalheria Lens E Ótica Lens Enlajado E Santa Clara do Sul E Centro Odontológico Andréia Nonnemacher No Centro de Lagiado E conosco O Ricardo Sander Continuamos com o candidato E passamos a marcar o tempo Sander Retomando Retomando o tempo Perfeito Temos 20 minutos e meio Para dar prosseguimento A nossa conversa Vamos colocar o ouvinte Na conversa Porque tem uma pergunta interessante Aqui Renato Ótimo O Paulo de Lajado O candidato Falou que quem manda São os deputados e os ministros O presidente só obedece Pergunto O que ele vai fazer Sobre os remédios Que não tem na farmácia De medicamentos do estado Desde 2019 Que não tem remédio Como ele vai agir Essa questão que assola o povo No meu caso Contribui mais de 40 anos Para o INSS E não consigo meus remédios O Paulo de Lajado Que manda a mensagem No 999-7878-85 Obrigado Paulo Uma palavra Uma pergunta bem propícia Eu acho que O que nós estamos vivendo Nesses dias Nós estamos vivendo Nesses dias Com uma migalha De emenda parlamentar Porque é negociações Se tu olhar assim Às vezes as pessoas Ah mas o presidente Não O presidente só governa Se ele negociar Com os deputados Essa é a realidade Não adianta Ninguém A Dilma Deu uma trancadinha A gente viu Onde ela foi Então o que acontece Nós Eu como deputado Nós se elegendo O que nós queremos trabalhar Nós queremos Tem uma série de coisas Que dá para trabalhar Hoje o governo Nós temos trabalhado Muito assim Hoje vem muita verba Para a saúde A maior verba Que vem É a saúde Com a covid Que aconteceu E também A educação Só porém Que às vezes Essa verba Quando chega O poder executivo Ele destina Essa verba Às vezes Para outro Outro segmento Na mesma saúde Mas não Para aquela A farmácia básica Porque a farmácia Eu vou na minha cidade Não tem remédio De pressão alta Eu tomo Um remédio De pressão alta 20 miligramas De manhã E não tem Eu vou na farmácia São João E lá tem Então o seguinte O que acontece Por isso que eu digo Todo gestor O gestor E o seu Paulo Está me ouvindo Todo gestor Ele precisa saber De uma coisa Ele precisa saber Que quando ele Se candidata A um cargo Seja deputado Ou prefeito Ele tem que saber Que ele tem que trabalhar Em cima de um orçamento E esse orçamento Saúde É 15% Educação É 25% E assim vai por diante O grande problema Dos governos Eles destinam Para a saúde A fatia menor E daí estoura onde? Estoura em nós Porque nós Se nós não tomarmos O remédio De pressão alta Nós vamos dar um AVC E a pessoa Faz de tudo Para comprar O seu remédio E o remédio Hoje Quando eu cheguei Em Estrela Tinha três farmácias Hoje nós temos Mais de 15 farmácias Em Estrela A Estrela cresceu Cresceu Mas as pessoas Ficaram mais doentes As pessoas Um pouco não se cuidaram Etc Aí tem um outro debate Mas Eu tenho presenciado isso Uma bocada O que é? Aí eu boto a culpa Do gestor O gestor Precisa estar voltado Para a saúde Da população Que colocou ele lá Que votou nele Ou não votou Ele tem que trabalhar Para todos E aí nós temos Sempre estourando A corda A onda é o mais fraco Por isso Que eu estou me colocando Uma coisa Sempre digo assim Eu não estou me colocando Como um político Mas para nós Defender esta bandeira Porque esta bandeira Nunca me esqueço A Bocairão do Leão Dias atrás Nós encaminhamos Uma emenda parlamentar De 50 mil reais Porque o pessoal Lá é um pessoal Que planta fumo Então o pessoal Não tinha dinheiro Para comprar o remédio A farmácia basta Não tinha Nós ensinamos Através do nosso deputado Maurício Dizdrick Desinamos 50 mil reais Para a farmácia básica Aquele pessoal Não tinha remédio De pressão alta Foi comprado E resolvemos a situação Só porém que nem todos Os prefeitos E secretários de saúde Têm essa visão Tem que ter uma visão Voltada A saúde da população local E aí o que acontece hoje Hoje nós temos visto E aqui me desculpe É um desabafo meu Hoje nós temos visto Aqui nesses cargos Vamos pegar a décima sexta Vamos pegar a secretaria De saúde De educação Da região De volta da Guaria Tudo A maioria das pessoas São de fora São de fora do município Fora da região O que eles vão saber Da nossa região Desculpa A décima sexta Tem que ter gente De lajado Que conhece O destelo Que conhece O problema Nosso prefeito Nosso secretário de saúde Tem uma hora Vem um cara De lá de cima Outro vem do outro Vem do outro Uma política E quem vai denunciar isso Nós precisamos mudar Esse negócio É que nem um prefeito Ganhar uma eleição E chamar um prefeito Uma outra pessoa Lá de Porto Alegre Para governar A prefeitura O que o cara vai saber Não vai saber nada E a nossa região Sempre foi isso O governador ganhou Vem o cara lá de Santa Maria Para ser o da décima sexta Vem de Progresso Vem de Boquerão Vem de Santa Cruz Vem de Veneno É hora de nós mudarmos Para essas pessoas Porque a décima sexta Nosso município de Estrela Eu tenho visitado Muitas pessoas Renato E aí me desculpa É quase um desabafo Mas é verdadeiro Eu tenho visitado pessoas Que estão quatro anos Com o fígado deles Virado em pedaço E poderia ter encaminhado Para uma operação Estão lá na fila de espera Me desculpa Vão morrer E não vão ser operados Porque é do que acontece Cadê Os nossos representantes Cadê Os gestores Tem que mudar as páginas As páginas tem que mudar E tem que botar no arquivo morto Mas fazer essas pessoas Ir para a operação Nós temos visto aqui Quanto agora com o Covid Parece que não tinha mais doença Era só Covid As pessoas estão na fila Para operar vesícula Para operar tudo Que é tipo de operação Porque era só Covid Agora está um caos As prefeituras não conseguem Estamos chegando no final do ano A gente sabe Quando chega no final do ano Eu fui secretário Chega no final do ano Começa a diminuir a verba E essa população Que precisava ser operada Da vesícula Hérnia Tem pessoa Que eu conheço Pessoas que carregam Uma bolinha Para botar em cima Um cinto em cima Para poder levantar Um tijolo Para a construção civil E estão na fila Espera um ano E cadê Os nossos gestores Cadê o nosso deputado Que vem aqui no vale E dizer Eu vou fazer Vai fazer Ganhar voto E sumir Então quero dizer Para essa comunidade Que está nos ouvindo Nessa noite Que eu sei muito Vai vir os parecadistas Daqui um dia Uma semana antes da eleição Quero dizer para vocês Vai vir com muito dinheiro E vai querer comprar E apagar a voz De quem está Querendo levantar Uma bandeira No Vale do Itacoari E essa comunidade Tem que ficar muito ligada Porque senão Caímos de novo No conto bilhete Só lembrando O ouvinte Que ele pode interagir Conosco Pode fazer A sua pergunta A sua colocação Através do nosso WhatsApp 99978 999787885 999787885 Candidato Quantos votos O senhor Imagina Necessários Para conquistar Uma cadeira Através do seu Partido Podemos Na Assembleia Legislativa Eu quero dizer Para a nossa comunidade Que está nos ouvindo Renato e Ricardo Eu desde 2005 Eu era PTBista Eu nunca gostei De trocar muito partido Porque sempre votei na pessoa Não votei no partido Eu lembro Quando eu era criancinha Eu cantava MDB, MDB Você sabe por que A musiquinha E era MDB E Arena Depois PDS E veio E em 2021 A gente saiu do PTB E fomos para o Podemos Meu partido é o Podemos O qual Imigrou muita gente Do PTB E outros partidos E já existia No Rio Grande do Sul Só um partido mais pequeno E o nosso partido A visão nossa No estado É colocar Cinco deputados Estaduais Cinco deputados Estaduais E dois federais Quem sabe Três Na sobra Três Hoje nós temos O ex-senador Lazer Martim Que vem a federal O Maurício Desdry Que tem atuação Muito grande Também na região Vem a federal também E outros deputados Eu creio que Três deputados Nós colocaremos federal E praticamente Cinco estadual Então assim O que que acontece Na leitura Do nosso partido Quem faz De vinte a vinte e cinco mil votos Está dentro Com a cadeira Então Nós estamos Trabalhando Fazendo tudo Para nós estar dentro E tomar posse dessa cadeira E trabalhar Para o nosso Voltaquarei Não é pouca coisa Mas se vai comparar Com outros partidos Tem gente Que tem que fazer Quarenta mil Quarenta mil Quarenta e seis Trinta e seis E aí Trinta e dois Não entram Então nosso partido É um partido Que ainda nós temos Essa Essa possibilidade É uma possibilidade boa Também Deixa eu lhe perguntar Eu estou vendo aqui Na nossa live Tem muita gente De outras regiões Aqui comentando Né Isso chama atenção Isso é a força Da igreja Eu queria saber Como a igreja Também vai poder Lhe ajudar O senhor como pastor Que peregrina Pelo Rio Grande do Sul Afora Está falando muito forte No Vale do Itacoari Mas certamente vai Caso eleito for Vai trabalhar Para outras regiões Mas de que forma Que a igreja E o fato de ser pastor Também pode lhe ajudar A conquistar esses Vinte e vinte e cinco mil votos Nós temos um trabalho Já um ano e dois meses Nós temos andando Conversando com liderança Dentro do Rio Grande do Sul Uma raiadura De quatrocentos e cinquenta quilômetros Né De estrela Né A gente mapeou Se nós ganharmos uma eleição Nós queremos trabalhar Uma coisa Tu entra por duas coisas Ganhar ou perder E nós temos que saber disso E nós queremos trabalhar muito E é uma coisa Que a gente trabalha muito Nós queremos trabalhar muito Na área da drogadição Né Porque hoje Nesse momento Tem mães aí Que estão me ouvindo Que estão com o filho perdido E não tem como bancar E hoje Para tu colocar um menino desse Numa central Vamos usar a nossa central Que é do Valtaquari Que faz um trabalho excelente Né É quatro Quatro mil e quinhentos Para ter trinta dias Trinta e cinco dias O menino Qual é a mãe que vai poder estar Nós encaminhamos muitos meninos Por razão de viver em Sapiranga Lá não custa nada Nós mandamos Porque lá nós temos um convênio Às nossas comunidades Também Nós temos alguns convênios Também com o O centro de cooperação Que tem aqui em Bom Retiro do Sul Um grande trabalho Que faz o Grupo Geseda Que tem canoas e também ali Nós mandamos pessoas para ali E também Em Três Coroas E também Na cidade de Gravataí Então a gente tem salvado Muitos meninos Aqui em Lajado Só que lá já nós levamos Mais de trezentos meninos Ali da Praça E da São José Só para vocês verem Então o que acontece Qual é a visão nossa É trabalhar numa arraiadura Desses quatrocentos e cinquenta quilômetros O nosso estado do Rio Grande do Sul Que quatrocentos e cinquenta quilômetros Pega lá Na fronteira Então trabalhar em prol do que? Desta área da saúde Eu falei que é o social um pouquinho Mas estou falando um pouquinho da saúde Trabalhar para salvar esse menino O que eu quero fazer? Nós queremos fazer um convênio Entre governo do estado Governo municipal Para nós trabalharmos Vamos pegar a central nossa de novo Aqui do Valde da Aquaria Fazer um convênio com a central Não somente o município Só que o prefeito tem um coração mole Para salvar a pessoa Não Vamos pegar todos os municípios Vamos trabalhar eles Para cada um botar quatro, cinco vagas por mês Daqui aos quatro mil e quinhentos Quem sabe fica dois Fica melhor Para o prefeito pagar Para a entidade Juntamente com o governo do estado Governo federal Governo do estado E governo municipal Mas tem alguém Que tem que levantar essa bandeira Nós não temos visto nada disso Não temos visto nada disso aqui Os meninos Todo dia Toda semana Eu faço um velório É apavorante O que acontece? Se tivesse mais mão estendida Nós salvaria muita gente Nós temos hoje Muitas pessoas Que estão aí Diretor de empresa Diretor de centro de cooperação De fazenda terapêutica Estão aí curados Por causa do que? Porque lá em 98 Nós encaminhamos 98 Estavam aí fazendo tanta coisa Hoje estão aí Dentro da comunidade Inserido Fazendo um trabalho Eu acho que é isso Que se salva a pessoa Isso é saúde Isso é saúde pública E nós queremos trabalhar Nas regiões Outra coisa Um deputado estadual Tem de 18 a 20 assessor Que eu acho um abuso Certo? Mas qual é que é a minha visão? Ganhando uma decisão Meu escritório Vai estar no Valdo da Aquaria De segunda A sexta-feira Certo? Nós queremos Nas 21 regiões Que o Rio Grande do Sul Tem Dos 497 municípios Nós queremos Botar 5 escritórios Para nós atender Vai ter uma pessoa Que vai atender Montar projeto E juntamente Com a Assembleia Inventiva Nós vamos fazer Uma interligação Com os nossos deputados Que são parceiros nossos Para nós salvar a vida Botar Comida na mesa Das pessoas E melhor emprego Para as pessoas Junto Com parceria E nessas 5 regiões Nós queremos montar 5 escritórios Para nós pegarmos Essas outras regiões Nós trabalhar em cima De creche Construção de creche Colégio Trabalhar em cima Dessa comunidade Que muito precisa O senhor sabe Que o que o senhor O que o senhor coloca E o que o senhor imagina E quer fazer É uma voz só O senhor vai ter que convencer Outros deputados Para conseguir aprovar isso Certo O senhor acredita Que consegue Convencer A maioria dos deputados Em ir lá chegando Para fazer estes projetos Serem aprovados O senhor tem a ideia Certo O senhor vai apresentar projetos Mas eles dependem De aprovação Por parte da maioria E depois ainda Tem que ser sancionado Pelo governador O senhor acredita Que isso é possível? Acredito Se nós trabalhar Com uma comunidade forte Dias atrás Nós tivemos um governador Que tinha uma lei Que não podia mais O governador ser aposentado Com 30 mil e uns quebrado Ele botou a mão No dinheiro E teve Uma imprensa Que botou a boca No trombone E teve uma comunidade Que ia sair na rua Ele devolveu o dinheiro De novo Eu vejo Se o deputado Tiver Parceria E não só Ter a bolha dele Mas ter A comunidade A sociedade Ao lado dele Não tem projeto Que não venha Acontecer E é isso que a gente está A gente não está Ligado Como muitos deputados Estão Com o CC FG Me dá o fulano Lá Para organizar Não Nós queremos trabalhar Para o povo Quem nós elege Não é o deputado Mas é a população Que elege Acreditando nos deputados Porque infelizmente Hoje A política A gente tem saído muito Deboche Motivo de deboche Motivo de Do cara Ficar até Envergonhado Mas quando eles Olhem para a gente Não Você fez E a gente ainda Acredita Então acho que Trabalhando junto Com essas comunidades Que eu já falei Com essas entidades Nós faremos Um governo E não tem governo Que diz não Não tem deputados Que diz não Porque daí nós temos Assembleias de Antigo Nós podemos botar Cinco, seis ônibus lá E o deputado pode levar E a comunidade Estando junto É um deputado Muito forte É isso que a gente Quer trabalhar Estamos conversando Com o candidato A deputada estadual Pelo Podemos José Itamar Alves Eu só queria retornar O senhor comentou A questão da drogadição E o trabalho com os jovens Mas o poder da igreja O poder da fala O poder de estar Palestrando Estar conversando Com os fiéis A gente sabe que as pessoas Nas igrejas Muitas vezes seguem Os pastores A gente tem cada vez Um número maior A gente vê pela força Até do próprio Jair Bolsonaro Do PL Muitas pessoas ali Ligadas à igreja O senhor imagina Que isso vai ser um diferencial? Deixa eu dizer para vocês Aqui Para a comunidade Que está nos ouvindo É interessante isso A igreja Ficou muitos anos Adormecida E quando eu vou Em algum lugar Que tem um elefante Eu sempre olho Para o elefante E diz Bah, mas com essa tromba Tu derruba um prédio Mas no pé dele Ele tem uma corrente Na grossura De um dedo Ele não sabe O poder que ele tem O que eu vi Nas igrejas Principalmente Nas igrejas Mas os líderes Os líderes Ficaram muitas vezes Adormecidos No constange A política Só de uns tempos Para cá Renato A gente tem visto Que se a igreja O líder Não se posicionar Nós vamos passar Momento difícil Que nós já passamos Dias atrás Fica em casa E fica em casa Quem ganha Dois milhões por mês Está bem Para ficar em casa E o caos Que está acontecendo Hoje No nosso Brasil É o fico em casa Eu vejo Se as pessoas Estivessem No mercado Trabalhando Vamos supor No mercado de trabalho Com a sua máscara Com o gelzinho Na mão Trabalhando As pessoas Iam ter uma imunidade Melhor Iam ter um emprego Melhor E continuar Com a mesma família E muita gente Não ia morrer Uma pessoa sem imunidade Uma pessoa doente E covid Se a pessoa Tivesse bem imunidade A pessoa não pegava covid E o que aconteceu Aconteceu Que o fico em casa E foi ficando E os governos estaduais Trancaram os municípios E as igrejas O covid Não podia ir na igreja Na missa Nem no culto E nem no colégio Que doença Bem nojenta Essa né Mas tu ia no shopping Tinha gente no shopping Tu ia no mercado Tava os mercados lotados Tu ia no posto de saúde Tinha gente Tudo na fila No posto de saúde Mas na igreja Não podia ir Na missa Também não podia ir Então assim O que que os líderes religiosos Eles abriram o olho Peraí Tinha Daqui a pouquinho Eu vou ficar em casa Pra sempre O meu povo Fica em casa Pra sempre E aí Pastores de nomes Redomado Como Josué Brandão Da Bahia O cara nunca Nunca Era contra a política Hoje o Josué Brandão Ele é candidato Deputado federal O O Enes Enes Pastor Entraram Pra defender Uma bandeira E uma bandeira Que a gente vê Que é um comunismo E nós precisamos Derrubar essa bandeira Preta aí Então nós precisamos O que fazer? É trabalhar Trabalhar E ir sabendo Que nós precisamos Ter um Brasil melhor Um Brasil Que a gente Possa Ter família Cada um Tem a religião Que quer Porque sempre Eu digo assim Eu digo que a gente Misturar as coisas Morre Eu nunca misturei Eu sou evangélico Mas eu amo todas as pessoas Me dou com tudo Que é tipo De pessoa Eu tenho padres Amigos meus Que estão fazendo campanha Pra mim Padre Por causa do que que é? Porque a gente tem Bom relacionamento E é isso Que a gente está fazendo E o que as igrejas Se posicionaram Nessa eleição E estão se posicionando É porque eles viram Que o Covid O Covid Trouxe pra eles o que? O Covid Trouxe pra eles o que? Trouxe mais Um poder de liderança Pra eles definir E eles estão definindo Bom, nós temos ainda Um minuto Um minuto e alguns segundos Já passou É incrível, né? E nós queremos deixar Esse minuto Pra que o senhor Faça as suas considerações finais Obrigado, Renato Obrigado mesmo O Ricardo Como antes É muito bom falar aqui A gente sabe Que tem muita coisa Pra gente falar A gente fez muita coisa Não sozinho Com a equipe Deram oportunidade Pra nós trabalhar E a gente trabalhou A gente sabe trabalhar E a gente gosta de trabalhar E eu sempre digo assim Aquele que gosta de trabalhar Ele nunca para de trabalhar Só para quando morre Então o seguinte A gente está muito Focado nesse projeto Um projeto Não pro José Alves Mas um projeto Pra comunidade regional E também A comunidade gaúcha Que precisa de saúde Melhor saúde Melhor emprego Melhor relacionamento Melhor pátria Melhor estado Mais dignidade E mais respeito E isso nós queremos dar Através do nosso trabalho Por isso Que a gente está Nessa caminhada Pelo Podemos Pelo número 19 202 José Alves E a gente está aqui Junto aqui Eu vou pedir Aquela comunidade Que puder Aquele Aquele A região do Volta Aquari A gente está se colocando Com uma opção Uma opção boa Para que nós possamos Fazer um trabalho melhor Para o nosso estado Do nosso organismo E também Muito obrigado Renato E um beijão a todos A comunidade querida Que nós amamos Nós ouvimos Conversamos Entrevistamos O candidato José Itamar Alves Ele é candidato Deputado estadual Pelo partido Podemos E o tempo Realmente Que estava destinado Lembrando Que nós teremos Amanhã O candidato Leonardo Estefan Do União Brasil Estarão aqui O Paulo Rogério dos Santos E o Nicolas Valer Horn Para entrevistá-lo No domingo O candidato A deputado federal Pelo PTB Ricardo Wagner Estará Comigo O Nicolas Valer Horn Para entrevista Segunda-feira Semana que vem Tem bastante entrevista Aqui Renato Exato Olha aí Eu deixo até pra ti Trazer aí os entrevistados Na semana que vem Porque na semana que vem Tem várias noites Sem jogos Então é o horário Que a gente vai E aí os nossos Os nossos Representantes Depois da fiasqueira É isso que dá Na segunda-feira Dia cinco Tem o Deja O Djalmo da Rosa Do PSD São todos candidatos A deputada estadual No caso Nas noites Sempre a partir das oito Horas da noite Na terça Dia seis A Márcia Scherer Do MDB Na quinta O Birajara Marques Bira Do Podemos E na sexta-feira Temos marcar Entrevista com José Scorsato Do PDT E pra fechar Que está apresentando Bom, lembrando que Galeria Lentes E Ótica Lentes Em Lajado E Santa Clara do Sul E Centro Odontológico Andréia Nolenmacher No Centro de Lajado Muito bem Ricardo Sander Agradecer a parceria A parceria aqui Do Bruno César Arosteg Que esteve conosco Na parte técnica Sempre ele que está No comando Das picapes Nas noites das entrevistas Também na nossa live E a todos que estiveram conosco E lembrando Agradecendo o ouvinte Que mandou o seu recado Aqueles que fizeram pergunta A gente trouxe E aqueles que fizeram Só comentário A gente repassa depois Para o candidato Mais uma vez Agradecendo ao José Itamar Alves Que atendeu o nosso chamado E veio aqui conversar conosco E com os ouvintes Faltando agora Seis minutos Para as vinte e uma horas Estamos encerrando Esta programação especial De hoje Fiquem com Deus Boa noite Boa noite Condomínio Monte Belo 3 Da incorporadora E construtora J. Frelesche Imóveis Bairro Medianeira Em Arroio do Meio Próximo a Vale Log Com avenidas arborizadas Pavimentadas e com calçadas E terrenos planos